A Terra Segura é uma iniciativa do governo de Moçambique, lançada por sua excelência, presidente Felipe Jacinto Nunes, no ano de 2015, com o objetivo de garantir a segurança da posse da terra dos moçambicanos. Em nome do governo distrito, mais uma vez, manifestamos a nossa gratidão pelo privilégio de termos sido escolhidos como afetrião desta tamanha cerimônia ao nível da província. Eu estou a colocar limite para as pessoas não fazerem o limite. Limite na vida mais chama? É só o limite. Limite na vida mais chama? É só o limite. É de novo. Como sabéis, os assuntos de terra são muito sensíveis, mas felizmente nós tivemos muito poucas reclamações nos cinco distritos, nomeadamente Climane, Nicuadala, Namacura, Milange e Molumbo. Queremos garantir que vamos trabalhar e criar logística suficiente para garantir a entrega de todos os doates que foram produzidos e emitidos pelos serviços até ao último beneficiário. Excelência, dos cinco milhões de títulos que deviam ser registrados à província da Zambésia, da Zambésia, que ficou com a meta de 430 mil registros de doates e neste momento estamos a 58,5 em termos de nível de execução, o que corresponde 251,813 mil doates, incluindo os 10 mil doates que foram aqui entregues. Eu sou satisfeito através desse trabalho que ele é realizado hoje, assim já tenho o meu terreno, estou contente porque desde antes atrás não tínhamos oportunidade de ter o seu terreno, mas por agora já temos terreno, cada um sabe que esse terreno pertence a ele. Ninguém pode vir prejudicar meus filhos para prejudicar onde. Hoje, a província da Zambésia, através do distrito de Milães, testemunha o compromisso do governo com a entrega de 10 mil doates à população deste distrito, garantindo o direito e o acesso à terra segura. Aproveito a ocasião para apelar a todos os líderes comunitários para ajudarem as nossas comunidades para a mitigação de eventuais conflitos de terra e também estabelecerem parcerias com investidores nacionais e estrangeiros entre interessados em desenvolver atividades capazes de trazer riqueza que nós todos desejamos. Convido a todos os beneficiários dos doates para fazerem bom uso, porque preservar a terra e preservar o ambiente. Então, temos que combater as queimadas descontroladas por forma a garantirmos uma terra boa, segura, que possa ser bastante produtiva. Quero agradecer bastante pelo trabalho feito com o nosso governo. Antes, antigamente, houve conflitos de espaço, terra, às vezes discussões. Eu, como líder, acabei de receber muitas lamentações, às vezes de limite, mas com o privilégio que nós temos, que o governo sacrificou. Agora já temos os documentos doate, em que cada um terá o seu documento, do seu espaço. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, não só para nós, mas para nossos filhos e netos e até para adiante. Juntos desenvolvemos a saber.